Salve pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui na Game House. Houve várias mudanças aqui, pessoal. O PS3 que estava ali, veio pra cá agora. Está aqui nessa TV, dividindo tela com esse PS2. Esse PS2 Silver vai dividir tela com esse PS3. Está meio escondido aqui, mas ele é bem utilizado aqui nessa TV. É até meu PS3 mais forte. Embora tenha o problema do HDMI. O que acontece? Como o título do vídeo vai mostrar, finalmente conseguimos, graças a Deus, primeiramente, colocar o PS4 aqui na locadora. Eu estava na ansiedade e acabei colocando hoje mesmo sem ter chegado aos controles. A gente comprou dois joysticks, galera. Aqui eu só tenho um. Eu comprei dois joysticks. Piratinha mesmo. Olha o quanto deu. 196 os dois. Aí achei muito bonito. E vi as recomendações lá. Ficou bem legal. Finalmente conseguimos agradecer a Deus, primeiramente, e a todos vocês. Não é um videogame que eu comprei, porque eu já tinha ele há dois anos já. Mas estava sem uso em casa, porque eu só jogo no simulador agora. E é isso, galera. Algo que eu quero frisar é o preço. O preço vai ser mais acessível do que o Xbox One na questão de duas horas ou três. Uma hora vai ser igual. Quatro reais. Duas horas vai ser sete reais. Vai ser bem mais em conta que o Xbox One. Por que, pessoal? Aqui eu estou vendo o tamanho da tela. Estou vendo que eu não estou pagando plano de PS Plus, porque eu não tenho condições. Ali eu pago a Game Pass. A tela ali é maior. Mas os jogos são os mesmos, pessoal. A diferença é que aqui tem o FIFA 22, que o Miguel está jogando. Manda salve, Miguel. É isso aí. O Miguel está jogando FIFA aqui. Ali é o 23, porque está na Game Pass. E a promoção de três horas do Xbox é a mesma aqui. Três horas, dez reais. Duas horas, sete reais. Aí você escolhe, galera. A pessoa que vier escolhe, né? PS3. Vai ter três PS3 ainda. A três reais a hora. Duas horas é seis. Já no PS4, controle sem fio. Jogos mais novos. Até Fortnite vai ter. Vai ser duas horas por sete reais. Lembrando que o Fortnite aqui eu não vou liberar pra dois. De início. Depois eu vou estudar isso. De início, o Fortnite aqui vai ser só pra uma pessoa. Mas aqui pra dois tem um Call of Duty Black Ops 3. Que o modo zumbi, cara, incrível. Tá de parabéns o modo zumbi desse jogo no PS4. E aqui vai ter também um jogo de rally. Darksiders 1 e 2. Aqui tem o FIFA 22. Devil May Cry. Tem o GTA V. Tem o Naruto Storm 4. Que é um jogo que eu tenho no Xbox One aqui. O Storm 4. Tem aqui também todos os personagens liberados pra jogar pra dois. E lembrando. Preço mais acessível. E com um console mais forte, né? Porque quem conhece sabe que o PS4 é mais forte do que o Xbox One. Ele é mais forte. Ele tem um processamento melhor. E vai ser legal. Vai ser legal, galera. Futuramente, cara. Eu tinha muita vontade futuramente de colocar outro PS4 aqui. Vender um PS3 e colocar outro PS4. Mas isso é plano pro futuro. Porque dois PS4 aqui ia dar pra jogar linkado. O Call of Duty Black Ops 3 e GTA V, né? Ia ser top. Ia ser muito top. Mas vamos lá. Um degrau de cada vez. As coisas tem que ser feitas assim, né? Um degrau de cada vez. A gente atualizou aqui a tabela de preços. Já tá lá na frente também colada. Com preço do PS4 Pro. Uma hora quatro. Meia hora dois. Duas horas sete. Esse plano de duas horas sete tá muito em conta, galera. Muito em conta mesmo. Pra o que o console entrega. Eu ia colocar ele ali na TV maior. Mas eu decidi deixar o Xbox One. Porque o Xbox é showdown aqui da locadora. E tem o FIFA 23. Já tá atualizado, etc. Pago a Game Pass. Então pra valer a pena. Deixar ele na TV maior. E com preço de duas horas um pouco mais alto. Que é conveniente a uma hora, né? Uma hora quatro. Duas horas oito. E duas horas aqui vai ser sete. Mas lembrando que é mais uma oportunidade, né? Às vezes tinha gente jogando FIFA ali. Chegava alguém. O cara queria jogar FIFA. E nos outros consoles é o PES, né? E o Bombapete. Aí agora vai ter FIFA aqui e ali. Infelizmente é um FIFA 22. Pra mim, tranquilo, cara. Eu jogo 100%. Muito bom o gráfico. Muito legal mesmo. Mas tem algumas pessoas que tem aquele problema, né? Ah, tem que estar atualizado. Ah, quer jogar alguma coisa atualizada? Vem pro Bombapete. Bombapete é 100% atualizado. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Eu vou tentar colocar o Option File no PES 21. Porque no PES 4 eu tenho um PES 21. Eu vou estudar a forma de colocar o Option File. Pra ficar atualizado em 2023. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Lembrando que eu coloquei hoje. Mas só tem um controle. Só dá pra jogar pra um. Por enquanto. Porque tá pra chegar. Já tá em rota de entrega. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Já tá em rota de entrega. Desde ontem tá em trânsito. Em rota de entrega. Então eu tô aguardando chegar. Aí quando chegar eu vou colocar. Se Deus quiser hoje chega, cara. Se chegar hoje vai ser top, hein? A gente coloca ali. Vai ser top demais. Pessoal, muito obrigado a todo mundo aí que é inscrito no canal. Quem é membro do canal, brigadão mesmo. A todos os membros do canal. Vira membro, galera. Vira membro. Porque por R$3,00 vocês ajudam muito a gente a manter o canal nativo aqui. E a gente trazer mais novidades. Beleza? Ó a goleada. Rapaz. Miguel gosta mais da Argentina, né, Miguel? Joga na Argentina contra o Brasil. O Brasil levando uma lapada de seis gols. Rapaz. Bom, pessoal. É isso. Lembrando também que essa semana vai chegar os cards novos, né? A gente vende cards aqui na locadora. É, tem de Pokémon, FIFA, Free Fire, Naruto. Tem um monte. Aí vai chegar um monte de cards de FIFA novo. E cards do futebol brasileirão. Semana que vem, acredito que terça ou quarta-feira a gente esteja postando um vídeo sobre isso. Vai ser legal, né? Lembrando que nos PS3 tem o Call of Duty Black Ops 2. Que tem um modo zumbi incrível também. Mas, cara, o Black Ops 3, mano, tá muito top. Recomendo, viu? Recomendo demais. É isso, pessoal. Mais um vídeo. Alterações, né? Só pra ressaltar. Esse PS3, ele ficava aqui. Aí, o que tava aqui, veio pra cá. E esse ficou aqui dividindo tela. E esse tá dividindo tela com esse. Então, tem quatro videogames aqui. Eu não tenho mais espaço, galera. Aqui é bem apertadinho. Aqui é bem apertadinho. E quando tá cheio, a gente mal consegue se mover. Futuramente, eu penso em abrir espaço ali atrás. E colocar os PS2 lá atrás. Pra mim, ia ficar muito legal colocar os PS2 lá atrás. Mas, pra isso, precisaria de duas TVs. Precisaria de uma mesa. É complicado. Se eu conseguisse as duas TVs e a mesa, ia ficar muito bom, cara. A gente colocaria o banner lá. Os banner de PS2, né? E aqui ia ficar só os consoles mais atuais. PS3, PS4 e Xbox One. Mas, é tudo um planejamento, galera. É tudo um planejamento. Eu tô cheio de coisa ali atrás também. Eu não posso tirar assim do nada. Porque não tenho onde colocar. Mas, é isso. Pessoal, brigadão. Tamo junto. Deixa aqui no like. E é nozes, hein? Se liga na promoção. Boa demais.